Segundo informações do jornal O Lance, o Flamengo estaria interessado na contratação do uruguaio Gastão Silva, que joga no Independiente da Argentina. O jogador de 25 anos atua como zagueiro e lateral. O Flamengo pode ter concorrência na contratação do jogador. O Corinthians também tem interesse no jogador. O zagueiro Rodolfo pode estar de saída do Flamengo. Segundo informações do radialista baiano Rafael Seixas, o zagueiro interessa ao Bahia e mais um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na final do NBB Novo Basquete Brasil. O Flamengo foi ao ginásio Oscar Zelaya enfrentar o Botafogo pelo jogo 4 da Série Melhor de 5 dos Playoffs. E o Flamengo venceu por 90 a 75 o Botafogo, fechando a Série em 3 a 1. O Flamengo enfrenta na decisão do NBB o Franca. E o primeiro jogo da final é neste domingo, às 10h45 da manhã, no Maracanãzinho. O jogo entre CSA e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro não será em Maceió. A diretoria do CSA resolveu vender o mando de campo para o Flamengo. O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E será dia 12 de junho, em Brasília, no estádio do Mané Garrincha.